Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Já pensou em misturar banana, cenoura e laranja em uma única vitamina? Esta combinação não apenas resulta em um sabor incrivelmente refrescante, mas também oferece uma série de benefícios surpreendentes para a sua saúde. Neste vídeo exploraremos por que a banana, a cenoura e a laranja é uma escolha inteligente para uma vitamina e o seu bem-estar. Ela é rica em nutrientes, as bananas são uma excelente fonte de potássio, já a cenoura fornece vitamina A e fibras, enquanto as laranjas oferecem vitamina C. Essa combinação é uma explosão de nutrientes essenciais para o seu corpo. Melhora a saúde da pele A vitamina A da cenoura é conhecida por melhorar a saúde da pele, enquanto a vitamina C das laranjas promove a produção de colágeno, tornando a pele mais saudável e radiante. Fortalece o sistema imunológico A vitamina C da laranja é famosa por impulsionar o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções. Isso é especialmente útil em épocas de gripes e resfriados. Regula também a digestão. A combinação de fibras da banana e da cenoura ajuda a manter o sistema digestivo saudável, prevenindo problemas como constipação. Promove também a saúde do coração. O potássio da banana é fundamental para o coração, ajuda a controlar a pressão arterial. Além disso, a vitamina C contribui para a saúde dos vasos sanguíneos. Aumenta também a energia. O açúcar natural da banana produz um impulso de energia e a vitamina C auxilia na produção de ferro, combatendo a fadiga e o mal-estar. Ajuda também na perda de peso. A fibra presente na cenoura e também na banana promove aquela sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite e a perda de peso. Melhora também a saúde dos olhos. É bom para a visão. A vitamina A da cenoura é essencial para uma boa visão. Incorporar essa vitamina na sua dieta ajuda a manter seus olhos mais saudáveis. Para fazer é fácil. Uma banana, metade de uma cenoura e também uma laranja, suco de uma laranja. Primeiro você retira o suco da laranja e coloca com 100 ml de água no liquidificador com a metade de uma cenoura. Depois é só coar. O líquido você mistura com a banana e está excelente. Vitamina feita. Essa vitamina é simples e rápida. Como vocês viram, basta misturar no liquidificador e você terá uma bebida deliciosa e repleta de benefícios. Portanto, não espere mais para experimentar essa vitamina incrível. Sua saúde e paladar agradecerão. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais dicas de saúde e receitas saudáveis como essa. Até o próximo vídeo.